Música Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui num bad hair day, vocês podem ver E aí vocês vão falar, querida, festa genina já acabou, mas que que eu tô... E o que que eu vou te responder? Foda-se, 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 foda-se É, pessoal, tô ligada que a festa de menina já passou, faz uma cotinha, mas eu olhei essa blusa no meu guarda-roupa e falei, quero gravar com ela e cá estou, tá bom? Então, o vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título abaixo, é pra mostrar, é um vídeo que tá bem atrasado, por sinal, os recebidos lá da Sumire, a feira Beleza do Bem. Não foram tantas coisas, mas como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, eu vim mostrar pra vocês e tem umas novidades, assim, bem interessantes, que eu já estou testando e em breve terá resenha no blog. Então, se você ficou curioso ou curiosa pra saber aí o que a gente recebeu lá na Sumire, é só continuar assistindo o vídeo. Mas, então, vamos aos produtos. É, recebi da Sem Plus, duas amostrinhas aqui, não, mentira, foram quatro, duas de cada, é que estão na sacola. E essa daqui é shampoo e condicionador de chá verde e essa daqui é shampoo e condicionador de Romain. Eu ainda não testei, mas a de chá verde dá equilíbrio pros fios e a de Romain é pra controlar a oleosidade, então todas amam. E as duas são pra todos os tipos de cabelo. A Veridica It, nós recebemos nessa sacolinha rosa aqui, veio uma amostrinha de batom, aqui, e um lápis bege, se eu não me engano. Sim, é bege, ó, tá lacradinho ainda, porque eu tava guardando tudo na sacola pra mostrar pra vocês. Aí a Trisco, Trisco, I don't know, não sei como pronuncia, deu nessa embalaginha aqui pra gente, que tá escrito, para alguém muito especial, você. E eu fechei, recentemente, parceria com a Trisco, eles me enviaram alguns produtos, uma linha aí de tratamento, já estou testando em breve com os pra vocês. E aqui dentro veio a máscara, inclusive, que é da linha que eu recebi pra testar, que é a Absolute Liss, que é uma linha de tratamento pós-progressiva. Então, aqui, uma mascarazinha, ela tem 50 gramas. Aí da Clean Hair, nós recebemos um shampoo de 100ml, nutrição intensiva, para controle dos fios rebeldes. Tipo, acho que eu vou usar esse shampoo hoje, porque meu cabelo não acordou numa vibe legal hoje. Então, esse daqui. Aí, lá na Sumire, teve um encontro com a gostosa da Bianca Andrade, e era patrocinado pela Dylos. Então, depois que nós subimos e tiramos foto com elas, a Dylos nos presenteou com esse kitzinho aqui, que vem uma película de unha, que é aquela película que não precisa de cola, e é numa estampa de oncinha, a minha. Esse esmalte maravilhoso da Nano Tecnologia, que é da Dylos Pro, esse aqui é o número 14, prata, e é muito glitter, gente, vocês não têm noção disso daqui. veio aquele lápis sombra, o meu é na cor Chumbo 06, é o Carbon, lápis de olho, e veio um batom, óbvio, que não podia faltar, que é dessa embalagem maravilhosa aqui, da Dylos Pro, e ele tem fator de proteção 15. O meu veio uma cor muito nude, e vocês sabem que eu não uso, então a minha amiga querida, vacuda mais linda, um beijo pra você amiga, a Nayara Morrone trocou comigo, e vê se essa cor não é a minha cara. Olha isso daqui, é um rosa maravilhoso, ele não é mate, é um batom cremoso, mas é sensacional a pigmentação, então Dylos, eu amei como sempre, né, a Dylos super atenciosa com a gente. Da Floresto, creio que seja isso, da linha Essential Hair, que eu já misturei todas as sacolas, mas os releases estão perdidos aí, em algum lugar, mas nós recebemos essa amostrinha aqui, que é nada mais nada menos, que é a solução, pelo menos para os meus problemas. Sabe quando você termina de lavar o cabelo, e você vai para um churrasco, e aí aquela fumaça, deixa o seu cabelo impregnado de cheiro? Pois é, você aplica isso daqui, e ele vai remover o cheiro, e deixa o cheirinho super bom no cabelo, a única coisa que eu achei, é que ele é muito forte, então o cheiro, né, não que ele seja ruim, é um cheirinho super gostoso, mas eu tenho que aplicar ele numa distância, assim, boa, porque se eu aplicar muito perto, fica aquele cheiro muito forte, e aí todo mundo vai saber que você passou, um perfume no seu cabelo, então não é essa a ideia, então eu só achei isso, que o cheiro é um pouquinho forte, mas se você fizer assim como eu, aplicar tipo um jatinho, bem de longe, já resolve o problema. E uma coisa que eu achei assim, super novidade, eles nem iam dar a amostra para a gente testar, mas aí eu pedi lá para o dono da empresa, porque as meninas e eu também ficamos assim, chocadas, que é um super lançamento, que é o quê? Todo mundo dá risada quando eu conto disso, mas é um desodorante íntimo, sim! Você que quer deixar a sua pepeca cheirosa, use o Vagidril. Não, gente, falando sério agora, né, sem muitas propagandas, mas isso aqui é muito interessante, a gente ficou super curiosa para testar, que é um desodorante íntimo, então, ó, ele previne a formação de eventual odores, sem disfarçar, ele é uma proteção que fica com você o dia inteiro, é ginecologicamente testado, tem um cheiro super suave, então, o que você pode fazer? Aplicar como um desodorante mesmo, né, ali perto da virilha e tal, ou você pode, na hora que você for ao banheiro, aplicar no papel higiênico, e aí, né, fazer ali a sua higiene íntima, e é muito gostosinho, porque deixa uma frescância assim, sabe? Que vocês estão entendendo, só testando para saber, em breve também eu libero resenha lá no blog para vocês, e nem vem me falar, ai, Natália, você está falando de pepeca, sim, querida, se você é mulher, você tem que cuidar da sua higiene íntima, tá bom? E aí, por último, não menos importante, aqui na sacola da Oikos Cosméticos, eles nos receberam super bem, então, nós ganhamos algumas amostrinhas aqui, da máscara hidratante de Ojon, Macadamia e Argan, então, todos os óleos maravilhosos que nós amamos, em uma única máscara, então, tem bastante amostrinha aqui, aí tem um release enorme, e mais dois produtinhos também, que são sensacionais, esse aqui, que é tipo um olhinho mais aguado, que chama Sereia Stunt Cream, que é o quê? Aquela mágica que aparece no blog para vocês, a gente mistura essa solução aqui com um pouquinho de água, e ela forma um creme, então, é muito bom de hidratação para os fios, e recebemos também uma queratina em gel, que aí faz todo o processo de cauterização, nos seus fios, restauração e reestruturação, então, eu estou pensando em até fazer um vídeo, aplicando no meu cabelo, mostrando direitinho para vocês, então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar um like aí no vídeo, para me ajudar na divulgação, porque isso me ajuda muito, e me deixa muito feliz, porque é um retorno que eu tenho, de que vocês estão gostando do meu trabalho, se você é novo, ou nova por aqui, não deixe de se inscrever aqui, no negocinho inscrever-se, que está aqui abaixo, desse lado, ou desse lado, eu não sei, whatever, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades aqui do Se Liga na Vaidade, tá bom? Ah, gente, sabe o que eu ia falar para vocês? Me sigam nas redes sociais, porque muitas de vocês, muitas e muitos, porque tem meninos também que me acompanham, que me acompanham aqui no canal, não me seguem na fanpage, nem no Instagram, e nem Snapchat, Snapchat é uma coisa que eu estou ficando viciada, então, vou deixar aqui para vocês, irem lá e me seguirem, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um super beijo, e até a próxima, tchau!